O suposto, suposto, autor, o mandante mesmo, organizou um crime que matou uma mulher de uma forma bárbara. O Fred Silveira tem uns detalhes pra gente. 45 anos, esse homem foi preso pela delegacia de homicídios de Goiânia. O detalhe é que os comparsas deles também já estão presos, estão atrás das grades. Esse crime aconteceu em 10 de março, Silveira. E a polícia acredita que ele seja, sim, o responsável por esquartejar e colocar fogo aí no corpo da vítima. Agora há pouco nós falamos sobre esse caso. As investigações, segundo as investigações, esses presos levaram a vítima pra um local isolado. No setor sítio, recreio, pindorama. E acabaram aí, né, segurando a vítima, esses outros homens seguraram a vítima pra que esse aí esquartejasse. Depois de esquartejar, ele colocou fogo. A gente, inclusive, Silveira, tem a fala do delegado que toma conta desse caso, trazendo mais detalhes desse crime bárbaro. Esse indivíduo, ele é investigado pelo crime de homicídio qualificado de uma mulher de 39 anos de idade. Na ocasião do homicídio, ele teria sido o responsável por ter dado uma gravata na vítima. Enquanto os outros investigados, que são mais três pessoas, teriam retirado essa vítima do veículo, cortado seu pescoço, teriam degolado seu pescoço e, na ocasião, ainda atearam fogo na vítima. Diante dos fatos, diante do caso, que teriam deixado um corpo, a polícia civil, através da D.A.H., iniciou uma investigação e já teria realizado a prisão de outras três pessoas. E, na data de hoje, realizou a prisão deste último, que, na ocasião de sua prisão, ele confessou toda a dinâmica criminosa. Pois é, Silvio, esse homem tem 45 anos. Segundo a polícia, ele é assim apontado, lembrando que os compassas já foram presos, já estão presos. E a polícia, então, tirando de circulação um crime bárbaro, até porque os covardes, Silvia, chegaram a segurar essa mulher para ela ser morta e também esquartejada. A polícia, claro, investiga ainda o porquê de tudo isso ter acontecido e espera concluir esse inquérito nos próximos dias. Silvia.